Fala aí galera, eu sou o Hugo Cochamburger da Rosa e esse é o seu canal Dr. Fonocaptor, o Stalker do Vinil, hoje falando de Pussycat. A história do Pussycat e do seu enorme sucesso é quase inacreditável. Em curtíssimo espaço de tempo, esse grupo até então desconhecido galgou os degraus da fama, atingindo os primeiros lugares nas paradas de sucesso da Holanda. Mas quem eram os integrantes do Pussycat? Pois é, eram os sete elementos todos moradores da cidade de Limburgo, a província mais musical do sul dos Países Baixos. A idade média na época era de 25 anos, sendo todos casados. O responsável pela composição da maioria dos sucessos do Pussycat era o até então assistente social Werner Taunissen. As vozes femininas eram das três irmãs do grupo, Tony, Marianne e Betty. Tony e Marianne, antes do sucesso do grupo, trabalhavam como telefonistas. Já Betty era dona de casa. No entanto, já tentavam, paralelamente às suas atribuições, às suas atividades normais, a carreira artística, no entanto, sem muito sucesso num primeiro momento. De fato, as irmãs Tony, Betty e Marianne eram conhecidas em Limburgo, onde cresceram como as irmãs cantoras e tinham um repertório em alemão. Depois acrescentaram uma baterista feminina e ficaram conhecidas como Beat Girls from Holland. Numa tentativa de tornarem o seu nome nacional e seguirem o movimento que fazia sucesso no país, finalmente, com o nome de Sweet Reaction, gravaram em 1973 um single, Tell Alain, que, no entanto, não teve o sucesso esperado. Mas, observando atentamente, dá pra perceber que, nessa música, já estavam contidos os ingredientes básicos que formulariam, que formariam, no momento seguinte, a banda Pussycat que estava por vir. No começo de 1975, a banda contratou o baterista Kuhlmans, o baixista Wetzels e o guitarrista Townsend, e sofreu uma nova mudança de nome ao trocarem de gravadora. Saíram da gravadora Telstar e foram para a EMI, passando a chamar-se Pussycat, permanecendo unido, grupo, até 1985. Encerrando, vamos curtir o número que trouxe ao Pussycat, dinheiro, fama e o primeiro lugar, não só na Holanda, país de origem, onde vendeu mais de 4 milhões de cópias, como em muitos países do mundo, inclusive o Brasil, onde essa música não só alcançou o primeiro lugar nas paradas, como permaneceu entre as mais executadas por incríveis 129 semanas. E eu tenho uma historinha interessante sobre essa música Mississippi para contar para vocês. Quando eu era bem pequenininho, tinha uns 3 anos de idade, eu ganhei esse disco de uma babá que cuidava de um amiguinho meu que morava no prédio ao lado onde eu morava em Porto Alegre. No caso, esse amiguinho morava no edifício Lancaster e eu morava no edifício Monte Parnaso, na rua Senhor dos Passos, em Porto Alegre. Então, o que aconteceu? Ela me deu o disco, eu fiquei muito contente e curtia demais o disco. Eu escutava seguidamente e toda vez que eu colocava, sem falhar nenhuma vez, com certeza, tinha uma vizinha minha que eu acho que não curtia esse som, porque muito volume a minha vitrolinha não tinha, era uma vitrolinha de criança, né? E daí ela berrava, sabe-se lá de onde, nem sei que vizinha que era, ela só berrava assim, abaixa o volume! Bem naquela hora que eles cantavam Me-e-e-sa-se-pe Ela gritava Abaixa o volume! Me-e-e-sa-se-pe I'll remember you Lembranças da mais tenra infância. E pra finalizar, aqui tá a edição alemã do disco da época do Pussycat Com todos os integrantes aqui devidamente nomeados Theo Wetzels, Betty Dragosta, Tony Villet, que é a vocalista, Theo Commons, que é o baterista, que eu havia comentado, a Marianne e o Lulu Villet, né? Toda essa galera que compunha o grupo Pussycat. Muito sucesso em 1975. Mais uma curiosidade, o sobrenome da minha avó de casa, né? Não o de casada, era Wetzel. E o sobrenome, então, do baterista é Wetzels. Por um S, eu não sou parente dele. Só por causa de um S, né? Essa pequena diferença. Possivelmente, na verdade, seja uma variação do mesmo sobrenome, de modo que eu posso dizer que tem algum parentesco muito distante com o baterista do Pussycat. Outra informação bem relevante é que aqui no Brasil, esse disco foi editado pela Continental, no selo Chanteclerc. E na Alemanha, saiu pela IMI. Esse é um mistério que eu gostaria de descobrir o porquê. Por que será que no país de origem, e na Europa, saiu pela IMI, e no Brasil saiu por uma gravadora totalmente alheia à IMI, que no caso, era a Continental, selo Chanteclerc. Por que não saiu pela IMI aqui também? É um mistério que eu não sei se vai ter solução, né? É um mistério quase que insolúvel. Galera, muito obrigado a todos que estão entrando aí, que estão participando com a gente do canal. Mandem suas perguntas, participem mais. Eu gosto de interação. Aqui embaixo tem um espaço reservado completamente para você poder interagir com a gente, contar a sua história também. Eu gosto de conhecer a história das pessoas, a relação de cada um com seus discos e tudo mais. Você não tem uma história interessante com a banda Pussycat, quem sabe? Conta aí pra nós, tá? E se inscrevam, galera. Apoiem o canal, que é muito importante. Que o canal já está antiguinho aí. Eu acho que já tem o quê? Três anos? Mais de três anos? Eu nem contei quantos anos tem. Tem mais de três anos, com certeza. E ele está pequenininho ainda, né? Vamos tentar dar uma impulsionada nesse canal para que mais pessoas conheçam o trabalho e tenham acesso a tudo isso que a gente trata aqui. Que com certeza todos os amantes de discos de vinil gostariam de conhecer o canal, modéstia à parte. Porque eu curto muitos canais, particularmente, que falam de discos de vinil. Cada um que eu conheço, pra mim, é uma descoberta importante. E eu acho que pra você e pra muitos também é. É ou não é? A gente gosta do assunto e se realiza quando a gente vê que tem pessoas que compartilham, que comungam do nosso mesmo raciocínio. Galera, valeu, obrigado, fui. Tchau, tchau.